Olá, estamos aqui no Momento Mágico reunindo três amigas dramáticas, cósmicas, que se complementam na sua proposta de vida na área da saúde. Então, eu sou Conceição Turcon, trabalho com alimentação natural, baseada em plantas, mas também sou muito holística, muito espiritualizada e misturo um pouco com meditação, com terapias integrativas. Tem aqui a Gabriela, que vai se apresentar, que é mágica, nutricionista e a Carol, que é uma farmacêutica, mas que assim, é super importante para integrar tudo isso. Tudo que nós fazemos, nós não conseguimos fazer sozinha e o paciente também não consegue resolver sua vida sozinho. Tem que integrar muitas coisas e ter profissionais, essa pluralidade de informações e que se complementam é muito importante. E nós hoje vamos falar sobre um assunto que é importantíssimo, cada vez tem mais importância, porque há uma expectativa que até 2050, 70% da população global terá problemas mentais. E esses problemas mentais, eles passam muito por uma dificuldade que todo mundo percebe, algumas pessoas por um tempo, outras pessoas continuamente, que é a qualidade do sono. Não estamos nem falando de quantidade, mas de qualidade do sono. Então, nós hoje vamos falar sobre sono. o que fazer para melhorar a qualidade do nosso sono, a potência de restauração, já que ele, ele é, vamos dizer, a essência, o cerne da saúde mental. Vamos lá, Gabriela, vamos falar um pouquinho o que que é exatamente um sono restaurador de qualidade? Oi turma, para quem não me conhece, sou Gabriela Chaves, nutricionista, e estou sempre em busca de alimentos, alimentos, antioxidantes, alimentos, anti-inflamatórios, de uma nutrição baseada em plantas, baseada em comida. Às vezes a gente está usando muito suplemento, está esquecendo de entender que o alimento tem tudo, né? Ele não é só um fitoquímico, ele é um complexo. Então, quando a gente pensa em qualidade do sono, a gente tem que dormir bem e acordar bem. Quantas vezes vocês não acordam cansados, com dores, com vontade de ir ao banheiro, com gases. Então, tudo isso implica, eu me coloco nisso. Várias vezes eu já acordei fora do horário por gases, para ir ao banheiro. Eu não acordei porque o meu sono acabou, eu acordei porque eu estava com gases. E claro que eu cometi algum excesso no dia anterior. Então, todas as práticas, tudo o que a gente faz no dia anterior, vai ter um impacto muito grande na sua noite de sono. Então, a gente quer trazer aqui hoje essa conscientização, porque nós somos um conjunto, e quando a gente fala dessa medicina integrativa, o corpo é integrado. Então, esse sistema, ele depende de tudo, do que a gente come, do que a gente fala, do que a gente sente, de como que a gente se comporta no nosso dia a dia, e do que você escolhe. Porque tudo no final são escolhas. E aí, para a gente começar já esquentando, eu sempre falo, gente, o sono, o início do sono, é quando você sai das ondas betas e passa para a onda alfa. Então, essa transformação de uma onda para outra, você vai acalmando, você vai tendo que acalmar o cérebro. Os seus batimentos vão ficando menos acelerados. Então, a gente olhar um filme, um jornal, uma matéria muito excitatória, talvez você não consiga fazer essa virada de chave, essa mudança de uma onda para outra. E, neste momento, hormônios importantíssimos serão produzidos. E o principal é a melatonina, que a partir de... Para a gente pegar a medicina oriental, com o pôr do sol, já tem essa influência sobre a liberação da melatonina. Hoje, a gente diz que umas oito horas da noite, a gente já começa nessa produção. E aí, para eu não me estender muito, eu gostaria que a Carol falasse um pouco sobre essa melatonina, como farmacêutica, o que ela está vendo dessa busca por melatonina, que todos nós estamos aí em busca, prescrevendo, entendendo que o paciente está tendo bons resultados. Olá, Gabi, Conceição, que bom estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre suplementação. A suplementação, como o nome já diz, é um suplemento e ele complementa a alimentação. Se o nosso corpo não estiver bem, se a nossa alimentação, os nossos hábitos não forem saudáveis, não adianta uma suplementação, porque nossas células estão todas contaminadas com tudo isso que a gente vive. Então, primeiro, a gente tem que ter uma alimentação correta, uma vida saudável, com atividades físicas, com meditações, com boas informações. Essa questão do jornal, de reportagens agressivas, violentas, é uma coisa que a gente acaba vendo muitas vezes à noite. A gente vai dormir com aquilo, então o nosso inconsciente fica agitado. Então, são qualidades de vida que a gente tem que trazer juntamente com a suplementação. E a melatonina é um hormônio, hoje ela é estudada para várias patologias, né? Ela é um hormônio do torno do sono, é através dela que a gente começa a dormir, ela começa a ser gerada aí a partir de 8 horas da noite, de 8 às 10, que é o ideal de todo mundo estar se preparando para dormir. Eu sei que hoje o mundo está completamente diferente, agitado, as pessoas cada vez mais dormem mais tarde. Mas a gente sabe que a gente tem um circo circadiano, que se a gente dormir 8 horas, digamos, de meia-noite a 8 horas da manhã, não é a mesma qualidade do sono se eu dormir às 10 e acordar às 6. Eu tenho a mesma quantidade de sono, de horas, mas a minha qualidade vai ser muito superior justamente pelo horário da gente estar dormindo às 10 horas. A melatonina, ela entra como indutor de sono. Ela hoje, ela tem vários estudos para câncer, metástase, né? Tem estudos para antioxidante e ela é indutor do sono também. E hoje é uma prática muito utilizada, que temos que usar também com cautela, porque é um hormônio. Mas além da melatonina, a gente tem outros fitoativos, como a passiflora, a grifônia, o mungu para tirar a ansiedade do dia a dia. Então, a gente, o magnésio, né? O magnésio é excelente, o magnésio treonato, ele é excelente para a qualidade do sono. Então, não tem só a melatonina, existe uma gama de fitaterápicos aí, suplementos, que a gente pode estar auxiliando os nossos pacientes a consumirem, não só a melatonina. Muito bem, eu acho muito interessante, porque quando algo vira moda, começa até a haver o perigo da automedicação. Porque existe um comércio selvagem que vende pela internet, que não questiona se tem receita, se tem indicação, se o profissional que está indicando, prescrevendo aquilo, ele tem casos, ele acompanha aquele paciente para ver o que aquilo está acontecendo. Então, sempre todo cuidado é pouco. É lógico que eu posso tomar a passiflora, eu posso cheirar lavanda. Teve uma época da minha vida que eu dormia com um frasquinho de óleo essencial de lavanda debaixo do travesseiro e eu falava, eu cheiro lavanda. E para mim fazia muito bem. Só que assim, chega uma hora que você realmente tem que ver o que você está fazendo de errado para acordar no meio da noite. Lógico que o povo hindu, os budistas, acham genial acordar 4 horas da manhã. Mas, se for para você meditar, para você vibrar no autoconhecimento, expandir a sua energia para ajudar o planeta e tudo mais, você está com a cabeça tranquila, livre para fazer esse tipo de atitude. Mas, quando nós acordamos ou custamos a dormir, porque fazemos coisas inadequadas. Por exemplo, praticar esporte uma hora antes de dormir não é legal, porque o teu corpo, quando está em movimento, quando está fazendo lá todo o trabalho da proposta que você fez de atividade física, ele produz substâncias que são excitatórias. Então, não é legal. Ah, mas é o horário que eu tenho. Meu Deus do céu, faça uma reengenharia, porque você vai oxidar, você vai inflamar mais fácil, mais rápido, enquanto que você está fazendo atividade física para ter uma vida melhor. Então, tem que fazer escolha. Não vou entrar no mérito, mas eu acho importante nós sabermos que temos sim várias opções e temos várias dicas importantes para você ter no seu dia a dia, para te ajudar. Por exemplo, você não vai ficar tomando água sete, meia, oito horas da noite. Minha mãe é idosa e isso eu aprendi quando eu comecei a cuidar dela. A partir das seis horas, você já começa, você toma líquido legal, acorda tomando seus líquidos, seus chás, seus sucos e tal, mas a partir do pôr do sol, já não é hora de você ficar tomando grandes volumes de água. Pode comer uma fruta, pode tomar um mingauzinho e tal, sem leite, sem proteína animal, mas não exagera. Para o quê? Para o teu rim, que na hora do descanso não tem que estar funcionando para você ir no banho e acordar no meio da noite para fazer pipi. Lógico, uma vez ou outra, você tomou uma cerveja, você socializou no sábado, tudo bem, eu estou dizendo todo dia. Outra coisa que você não deve fazer é comer depois do pôr do sol. Comer comida mesmo, principalmente comidas mais pesadas, como frituras e, enfim, proteína animal. Por quê? O sistema digestório, ele não deve funcionar à noite. À noite é hora de descanso, é hora de reposição, é hora de assimilação. Aliás, tudo que você pratica de esporte, né, para fortalecer tua musculatura, teus ossos e tal, não acontece na hora que você está fazendo. É durante o sono que tua massa muscular, tua massa óssea vai ficar mais funcional, mais fortalecida. Então, o ideal para as medicinas mais antigas é você se alimentar, uma refeição mais poderosa, mais forte, mais densa, até o pôr do sol. Depois desse horário, o alimento principal do ser humano é o ar, é respirar. Então, duas dicas. Você chega mais tarde da faculdade, do trabalho e está com fome. Bate tudo no liquidificador, faz o arroz com feijão, com a salada, tudo que você ia comer mastigando, porque nós mastigamos mal, dicas de passagem. Bate no liquidificador, faz uma papinha, uma sopinha cremosinha, quentinha, gostosinha, aromática, toma. Porque pelo menos vai ser mais fácil para o sistema digestório administrar um alimento que está mais cremosinho. Mas evita de fazer isso às 10 horas da noite, 7, meia, 8 horas. Isso é um conselho. E a respiração, a outra dica que eu dou é você aprender alguma técnica de respiração para você fazer antes de dormir. Porque a respiração, eu vou ensinar uma técnica muito simples, ela baixa o tônus muscular e quando ela baixa o tônus muscular, você sai do beta e entra em alfa. Gabi, tua vez. Sensacional. Então, para dizer para vocês, para entender, a serotonina vira melatonina, né? E vai nos ajudar no ciclo do sono. Vocês sabiam que o nosso corpo, ele funciona de duas formas. De manhã, vamos pegar o fígado. Para a gente pegar, vamos elencar só um órgão para a gente tentar entender. Então, eu peguei o fígado. O fígado, ele está o tempo todo esperando receber o alimento para ele poder metabolizar. Você não fuma cigarro, mas tem uma pessoa do seu lado fumando e você está inalando aquela fumaça. Então, eu tenho que ter enzimas preparadas naquele momento para retirar a nicotina de você. Então, o fígado que faz toda essa função de limpeza, de retirada, de eliminação, de oxirredução. Você comeu as nitrosaminas do churrasco, tudo, ele não está, aquela enzima, ela não está disposta a qualquer momento. Então, eu preciso acordá-la. E tudo isso vai acontecer no fígado e tem que ser muito rápido. Ele passa o tempo todo, desde a hora que você acorda, esperando o qual vai ser o contaminante que vai chegar para não permitir que vá para a corrente sanguínea. Quando dá oito horas da noite, a gente lá na transformação do triptofano e se transformando em serotonina e depois melatonina, para que dê a transformação da serotonina em melatonina, quem faz essa transformação é o ácido fólico, a vitamina B9, o folato do feijão. Só que o ciclo da B9 é feito no intestino. Então, se a gente pegar o folato, se transforma em dihidrofolato, tetraidrofolato, metilenofolato, metilfolato, todo mundo com polimorfismo na MTHFR. Gente, é porque a gente comeu muito trigo e o trigo é um tetraidrofolato, ele não é um folato. E por comer muito trigo, você está tendo que ter componentes na transformação que você precisava do ciclo anterior. E tudo é um gatilho, cada um estimula o outro. Sem a B9, sem a transformação, eu não consigo transformar serotonina em melatonina. E sem a melatonina sendo liberada para todas as células do corpo, todas as células do corpo têm receptores para melatonina, porque é a hora que a melatonina vira a chave dos nossos órgãos. Fígado, agora não é mais hora de metabolizar toxinas. Agora é a hora de você produzir as lipoproteínas para que elas possam ir à corrente sanguínea para pegar o colesterol, que ele entra, as gorduras que estamos comendo em excesso, exageradamente, elas passam a nível de estômago, a nível de intestino direto para a corrente sanguínea. E essas gorduras precisam ser recolhidas e trazidas para o fígado, para produzir bile, vitamina D3, pregnenolona, testosterona, tudo aquilo que nos falta, tudo aquilo porque não virou a chave do fígado, porque a melatonina com o fígado de esteatose talvez não tenha se conectado no receptor e não tenha informado para esse fígado que é a hora de mudar. Então, todos esses processos vão acontecer em todos os órgãos, mas nós precisamos dormir. Você dorme cinco horas? Eu durmo oito. Eu tenho três horas a mais para fazer funções de limpeza. E a gente nessa vida muito corrida, estudando, fazendo pós-graduação, mestrados, não existe julgamento, mas existe um processo de limpeza inadequado. E aí eu gostaria que a Carol falasse um pouco de um sistema de limpeza ou talvez dentro da farmacopéia, farmacotécnica, o que ela vê que poderia nos ajudar tanto para esse fígado que é de suma importância porque ele queima gordura, porque é a gordura que vai ser liberada para gerar energia e o que ela acha de elementos que possam fazer tanto uma função de fígado, Carol, mas uma função também de liberação de melatonina, de baixar o estresse oxidativo do cérebro, talvez, ou do intestino, porque o triptofano não vai. O que você pode dar de dica assim para o pessoal de casa? De suplementação. É, tipo, vamos pensar no triptofano por causa de intestino. Sim, vamos pensar nesse cérebro com estresse oxidativo. O próprio magnésio em si, ele já atua na parte intestinal, né? Qual magnésio seria melhor? Então, existem vários tipos de magnésio, né? Tem o magnésio quelado, tem o magnésio de malato, tem o magnésio treonato, tem o magnésio nositol, a gente tem uma gama de magnésios. Todos eles repõem magnésio, que é o que a gente precisa. Mas cada um com uma função. Então, o magnésio de malato, ele é ligado ao ácido málico, então ele é mais utilizado para dor, é mais utilizado para esta parte. Para o ciclo de cremes? Para cremes, por exemplo. Para o fígado. O magnésio quelado, ele faz uma ligação com a densina, então ele é um magnésio que tem uma absorção melhor, mas ele só é o magnésio. Tem o magnésio treonato, que é o magnésio que a gente utiliza mais para a qualidade do sono. Todos eles têm a função de suplementar o magnésio, mas cada um ligado a uma molécula que acaba atingindo uma outra parte que a gente gostaria de atingir. Mas a questão da suplementação dos magnésios são muito bons para o nosso organismo. E aí existe alguma coisa que já vem todos juntos? Sim, pode fazer um pool de magnésio. E o que você acha do magnésio transdérmico nesse ciclo todo? Espera aí, primeiro vamos ver a questão se dá para num suplemento só, você ter todas essas carícias, magnésios com diferentes carícias. Tem, tem como fazer. E o corpo vai usando conforme as suas maneiras. Exatamente, então assim, qual é a dosagem ideal do magnésio para o nosso corpo? Porque cada pessoa tem uma quantidade para aquela pessoa. Então, a gente começa a tomar o magnésio e quando a pessoa tem uma diarreia ou as fezes mais amolecidas, a gente chegou no ápice. Então a gente diminui um pouco até a pessoa ir no banheiro, porque o magnésio dá essa regulação das idas ao banheiro. Então quando a pessoa estiver com as fezes normais e indo ao banheiro todos os dias, que não esteja mole, é o ideal para cada pessoa. Então para mim pode ser uma grama, para você pode ser uma e meia, para a Gabi pode ser 800 miligramas, depende de carro do organismo. Então a gente vai aumentando até as fezes ficarem amolecidas e diminuem um pouco essa dosagem ideal. Daquela dosagem, digamos, que seja 800 miligramas ao dia ou 1 grama ao dia, você pode dividir em tipos de magnésio que você gostaria de estar repondo. Então você pode colocar o trionato, você pode colocar o nozitol, você pode... E daquilo ali você coloca um pouquinho de cada até chegar a dosagem que o teu organismo tolera e você pode fazer um pool de magnésio. Mas no caso do sono, o melhor deles é o... O melhor é o trionato e o nozitol também é bom. Mas você não acha que para o pessoal de casa, pelas nossas experiências. Eu estou aqui puxando. O magnésio transdérmico, ele não poderia entrar para todos os ciclos de uma forma transdérmica porque a gente está tão comprometido e bloqueado com o nosso sistema digestivo, com o nosso sistema de esteatose. Será que o magnésio transdérmico localmente aplicado em vários pontos, intestino, fígado e na própria pineal, na hipófise, nessa região, ele não teria uma função mais direta? Na realidade, o transdérmico a gente consegue... É, transdérmico são alguns medicamentos que a gente consegue permear através da pele e chegar no nosso sistema, no nosso sistema sanguíneo, né? E aí, consequentemente, ter a absorção do medicamento e ele se tornar sistêmico na nossa circulação. Quando a gente fala em dosagem, em suplementar magnésio e chegar a uma dose ideal para o nosso organismo, eu não consigo fazer isso com transdérmico, né? Porque a nossa pele, ela tem um limite de permeação. Então, eu não consigo que o meu organismo consiga absorver um grama de magnésio, 800 miligramas de magnésio pela pele. Só se você ficar numa banheira de transdérmico. Exatamente, até porque você tem perda, enfim, não é tudo que você consegue colocar. Tem pele que é mais seca, tem pele que é mais atorosa. Então, assim, para uma questão local, para uma febre, para uma dor, para uma enxaqueca, então você consegue fazer essa administração de uma forma bem legal via transdérmico. Mas para suplementar, teria que ser somente de uso oral, não consigo fazer. Mas será que a combinação dos dois, uma dose menor de magnésio oral e essa ação local, no relaxamento, nessa sinergia entre essa parte transdérmica e a parte de consumir? Talvez não... Eu falo isso aqui para a gente trazer mais essas informações, da gente brincar tanto com a parte energética, a parte material. Será que os resultados não seriam melhores para a gente de casa começar a experimentar? Eu entendo um pouco o que a Gabi está falando, porque quem conhece a Conceição com Doce Limão sabe que eu ensino muito, eu propago muito o protocolo do iodo. Nós acabamos de assistir uma palestra, nós estamos aqui no mote de um congresso de homeopatia e demos uma saidinha e estamos aqui fazendo essa entrevista. E eu acabei de ouvir que o Brasil é campeão em deficiência de iodo. Mas não é porque falta iodo no sal, não é porque falta iodo no Brasil, que é um país continental cercado de oceano por todos os lados. É porque o nosso estilo de vida tem bromato no pão, tem perclorato nos carpetes e nas cortinas e no acabamento dos carros, tem flúor na água. Então, toda essa falta de iodo é porque esses halogênios que são menores que o iodo ocupam o lugar do iodo em lugares importantes como no caso das nossas tiroides e paratiroides e aí causa essa deficiência de iodo, essa disfunção e até um bócio subclínico. Então, eu defendo muito a questão do protocolo do iodo, que é o uso tópico, porque você acompanha através do maior órgão que o ser humano tem, que é a pele, você acompanha como que está a absorção e como que está a migração desses outros halogênios para deixar o espaço do iodo ocupar o lugar que a ele pertence. Mas é isso, na pele é um trabalho, esse protocolo é lento, eu digo que é quase que a vida toda, você todo dia passar ele na pele e deixar aquilo indo acontecer. Lógico que você, ao mesmo tempo, está parando de comer pão branquinho da padaria com muito bromato, que, aliás, não é normal porque a lei brasileira não permite o bromato no pão, mas ele é contrabandeado, esse excesso de carpete, de coisas sintéticas na nossa casa também é ideal, porque o perclorato está ali em um flúor da água. Então, nós temos que tomar algumas medidas para melhorar essa questão do iodo. Mas na questão do magnésio, eu estou entendendo que é onde a Gabi está querendo chegar. Nós podemos fazer também esse tipo de protocolo de tomar o suplemento. Numa dose menor. Numa dose menor, acompanhada por um profissional, gente, porque cada idade, cada estilo de vida, aí você fala para o paciente, né? Olha, você precisa para melhorar o seu sono, do trionato com o... Inusitol e tal, mas você fica assistindo um reportagem ruim antes de dormir, come leitão por uruca, né? Na hora do jantar. E aí, cara, não tem, não tem trionato que dê conta. Não tem transdérico que dê conta. Então, assim, é por isso que eu acho que o paciente tem que ser muito sincero com o profissional, e o profissional tem que ser muito sagaz para perceber qual é do paciente. Mas eu concordo com a Gabi que essa brincadeira do... Por ingestão e o dérmico, eu acho que é uma brincadeira que talvez valha a pena, porque o que é bacana do transdérico? Porque você está com um problema no fígado, você passa em cima do fígado. Então, é tipo uma conversa que você faz com o fígado. Você está com enxaqueca ou alguma coisa assim mesmo de garganta, muito pigarro e tal. E tem o cloreto, a gente já está indo para uma outra questão, mas tem o cloreto de magnésio, que é muito utilizado via transdérmica para baixar febre, principalmente em criança. Olha que interessante. A experiência que eu tenho com cloreto, eu peço para a pessoa fazer a garrafa de cloreto, eu tenho muitos pacientes com artrose, muitos pacientes com dores no ciático, então eles colocam o cloreto numa garrafinha, perguntam, você tem um olhinho de lavanda francesa, de hortelã-pimenta, copaíba, 10 gotinhas em 100ml e ele aplica nas dores. Os resultados são inimagináveis, porque tem melhor do que o tomando. E aí nós estamos falando de cloro, que é um halogênio, mas aqui no caso, na forma de cloreto, ele não é um disjupitor, ele não vai lá na tiroide e substitui o iodo que está funcional. Então o cloreto de magnésio, o cloreto de sódio, não são formas de halogênios disjupitores. Normalmente são formas mais orgânicas. São indutores do canal de gaba. Então o cloro, ele induz, ele é um agonista do canal de gaba. Então ele abre e você libera a analgesia, você libera a gaba e você sai da dor. Então ele é muito bom. Por isso, e o cálcio, ele é um agonista do glutamato. Então muito cálcio, você fica mais excitado, tanto é que o cálcio no retículo sarcoplasmático, ele faz com que você tenha contração muscular. Então o cloreto é muito bom pra isso, pra controlar o cálcio no sangue, porque a gente toda hora tira cálcio do osso, pra tamponar por um sangue muito ácido, por um sangue de excessos que cometemos. Agora outra dica importante também que as pessoas não dão muito valor, são luzes dentro do quarto. Isso. Então assim, que a gente não dá a mínima, então assim, a luz da televisão, né, aquele botãozinho, o ledzinho, o led agora das TVs a cabo que fica ali, do ar-condicionado. Então são coisas que nosso, quando a gente vai dormir, o ambiente tem que estar totalmente escuro, pra não ter nenhum tipo de estímulo que acaba atrapalhando, exatamente, estímulo luminoso que acaba atrapalhando a nossa qualidade do sono. Sim, e a Carol tocou num ponto, já vou enganchar, gente, não se dorme com celular no quarto. Você até pode escolher ter TV no quarto, mas é pra assistir um filmezinho romântico, até pra aquecer, né, o soninho e tal, mas não se dorme, né, com celular, com eletrônico no quarto, um, como é que se chama, um tablet, um celular, não se dorme, porque são eletrônicos. Eles estão conectados a antenas, a frequências muito danosas pro nosso cérebro, pros nossos líquidos corporais, que causam, é como se fosse um micro-ondas dentro do nosso quarto, então, eu sei que é difícil pra muitas pessoas, mas depois que eu fiz isso na minha casa, é impressionante, porque você dorme com celular, qualquer estiadinho do celular, você já acorda e já quer saber quem foi, então não interessa. Celular, eu até falo pros meus amigos, pras pessoas que eu amo, e pras pessoas com as quais eu trabalho, olha, gente, depois das 18 horas, eu não quero receber exato. Se pode resolver amanhã, ótimo, mas depois das 20 horas, eu não respondo ninguém, eu sequer atendo, porque eu vou pro meu quarto e eu não tenho mais como. Só se arrebentarem a minha porta, porque eu não falo assim. São as famosas poluições eletromagnéticas, que ninguém dá importância. Exatamente. Exatamente. E, gente, são escolhas. A meditação é algo muito bacana. Lógico que você não vai fazer nenhuma meditação muito, vamos dizer... Profunda. Que demanda muita atividade física, são meditações mais de respiração, meditações mais de... Eu gosto muito de fazer demandas, né? De você orar e pedir, fazer pedidos. Uma oração que você constrói ali na hora de deitar, agradecendo por tudo o que aconteceu, fazer aí um saldo do dia, tudo o que aconteceu de bom. O que não aconteceu de bom, pedir para os seus anjos, né? Para os seus protetores, amparadores, que te ajudem a encontrar a solução durante o sono. Isso acontece. Eu gosto muito de botar um copo de água com uma pedra de ametista dentro, porque ametista ajuda você a entrar na onda alfa. Gosto também de botar uma maçã, porque os óleos essenciais da maçã são relaxantes. Gosto também de acordar tomando essa água, né? Que eu ponho um copo com a ametista dentro, ou um quarto branco, para eu ter mais clareza, mais lucidez. E aí, de manhã, eu acordo e já tomo essa água, onde eu coloquei uma intenção com a minha oração, ou com a minha meditação. Isso é muito bom. Eu vou dar, falar para vocês, as dicas do que eu faço no meu dia a dia, e que eu vejo bons resultados. Então, assim, eu acordo e tomo um chá. Sempre gosto de tomar chá, eu sempre tive hábito com chá. Mas eu noto que o mulungu, pela fase da minha vida, talvez eu esteja fazendo pós-graduação, estudando mais, o mulungu eu não fervo. Quando eu fervo o mulungu, ele me faz dormir. Mas eu uso o mulungu sem ferver. Eu aqueço a água e ponho a água quente no mulungu. Ele tem uma função, para mim, ansiolítica. Ele trabalha a minha ansiedade do dia a dia. Eu consigo lidar melhor com o meu dia. Então, o chá de mulungu, eu acrescento outras. A canela, para mim, ela puxa sangue para o meu baixo-ventre. Eu tenho uma digestão. Eu sou aquela mulher dos gases, por isso que eu me cuido. Eu tenho uma digestão mais lenta. Estive lá no meu passado. Então, a canela, ela trabalha os meus receptores, com açúcar. Eu tenho uma mal entrada de açúcar para as minhas células. E eu me torno mais oxidativa, assim. Claro, ficam mais açúcar para os meus bichinhos. E isso me deixa mais ácida. Então, eu gosto de dia, um chá mais termogênico, com cravo. Almoço, sempre no mesmo horário. Tomo café da manhã, sempre no mesmo horário. Porque as enzimas digestivas, elas precisam de horário. Elas entendem que é a hora de trabalhar. Lanche. O meu lanche não é, eu janto muito cedo, porque eu sinto muita fome. E o meu lanche não é aquele lanche mais rico do mundo. Ou é uma fruta, quando eu estou bem. Quando eu estou bem, é um bolo. É um pedaço de chocolate, mas é um pedacinho. Porque se eu sinto que eu estou usando aquilo como comida, como alimento, eu já começo a jantar. Então, geralmente, eu paro às 5 horas da tarde, depende do meu humor, para buscar uma fruta, ou para buscar uma porcaria. Mas é uma porcaria. É porcaria. Mas ali eu já vou jantar. Janto bem, com 6, 6 e meia, porque eu estou com muita fome. E ali, 7 e meia da noite, meu filho fala, são 7 e meia, você está pagando as luzes de casa. Eu sou assim, mas você precisa do radicalismo. Mas, é a hora que eu também não quero mais conversar, é a hora que eu quero ver alguma coisinha, quero ficar mais ali, quietinha. Então, eu vou tomar meu chá. E é a hora, eu não tomo canicão, porque senão eu vou acabar indo amanhã, mas eu estou tomando chá 7 e meia da noite. Então, se eu for ao toalete, eu com as 8 e meia, 9 horas eu já estou no braço de morfê. Então, é a dica, óleo essencial, lavanda francesa, é um com serenite, é um óleo que eu uso muito, em bastão, em rolon, porque eu passo no nervo vago, e isso me relaxa bastante. Às vezes eu passo de dia, de tarde, de noite, se eu estou muito doida. Vocês estão vendo que eu estou bem, eu estou me sentindo bem. E uma técnica que eu venho usando há 6 meses, que eu gostaria, eu estava dizendo para a Carol, estou no congresso de homeopatia, estou encantada com o que eu estou vendo, e por causa disso, eu sou cobaia mesmo, comecei a fazer homeopatia que nem a louca. Até para experimentar em mim, na minha família, porque eu preciso entender a função. E comecei a tomar água só com gotinhas de homeopatia. Eu tinha um problema, já fiz algum vídeo, aí vocês vão encontrar na internet, que depois do Covid, eu achei que tinha sido a vacina, enfim, enfim, eu fiquei com uma herpes na língua, e eu achei que era herpes, né? Eu tratei como herpes, mas não era nada disso, era um refluxo. Enfim, estou usando homeopatia bastante tempo, na água, gotinhas, porque eu me obrigo a tomar, só tomo água com homeopatia. Eu achei que isso foi incrível, porque também desmagnetizou essa água, deixou essa água mais fluida, eu uso pêndulo de quartzo rosa, e eu vejo que mudou essa harmonia da água. Então, essas são as minhas dicas. Pode ser uma dica, você ver que homeopatia seria boa para você tomar ao longo do dia, porque eu acho que a homeopatia é legal você tomar três, quatro vezes por dia, né? E cinco gotinhas, quatro vezes ao dia. Então, você fazer uma consulta, ver que homeopatia, eu gosto muito da homeopatia, estou aprendendo muito com ela, eu já sempre fui paciente, não tenho essa pretensão de estudar, mas eu gosto dessa palavra, né? Do infinitesimal, das diluições da homeopatia, que ela vai até o infinitesimal, vai até o infinito, para chegar lá no teu íntimo, no âmago do seu cósmo, e fazer um salto quântico. Então, vê com o seu médico, com um homeopata, um médico integrativo, que homeopatia seria boa para você, porque assim, tem pessoas que querem cuidar da ansiedade na hora de deitar, mas a ansiedade, você tem que cuidar ao longo do dia, ver quais são os gatilhos, e gatilhos são esses, você ficar se conectando com notícia ruim, se nutrir de coisas ruins. Eu sempre falo, olha, se estão fazendo fofoca, se estão falando de coisas que não, eu não sinto, não me fazem bem, dá um jeito, e sai daquela situação, sai daquela frequência, porque pode parecer que é só aquela hora, mas não é. Aquilo fica reverberando, abre um buraco na sua aura, abre uma laceração no seu nervo vago, e quando você vê, você não está dormindo bem, e quando você acorda no meio da noite, e fica ali, roteando os problemas do dia, as coisas ruins do dia, quer dizer que você não está descansando mesmo, você está no modo, sabe, lutar ou fugir, e aí você não vai conseguir ter uma qualidade de sono. Carol, eu queria que você desse uma dica mágica, que você faz com a sua vida. na qualidade do sono. Isso. Então, vou falar o que eu gosto de fazer, eu hoje, pela minha vida do dia a dia, não consigo dormir cedo, pela empresa, enfim, mas quando eu chego em casa, eu não vejo nenhum tipo de reportagem, que vai me trazer algum tipo de ansiedade, embora a pessoa não absorva isso naquele momento, mas isso fica no seu inconsciente, eu não vejo mais nenhum tipo de filme, e série que eu adoro, nada de violência, não é uma coisa que me agrada, que me faz bem, então eu gosto de coisas românticas, principalmente na hora de dormir, que são coisas que me trazem paz. Coreana. Coreana. Eu já até sabe. Então, assim, são coisas que me, que mexem com o meu interior, que me acalma, que me excitam de uma forma tranquila, então isso é uma coisa que eu faço, que eu gosto, eu dentro do meu quarto, não tem nenhum tipo de luz, essa dica que eu dei, é uma coisa que funciona, embora a gente ache que é um, ai, mas é uma coisa tão insignificante, gente, não é, é uma coisa que muda muito, eu antes de dormir, eu rezo, me conecto, com os meus guias, com os meus, com os meus protetores, agradeço pelo meu dia, agradeço pelo meu sono, agradeço pela minha casa, pela gratidão de tudo que eu tenho, e, uma coisa que eu pratiquei, hoje em dia não tenho feito mais, mas eu estou sentindo falta, eu tenho, eu tenho muita vontade de meditar, mas eu não tenho uma concentração tão boa, então uma dica que eu dou, que funciona para mim, é uma, é uma meditação guiada, que a gente pode encontrar no YouTube, tem cada coisa maravilhosa, e eu, eu, não, e assim, eu coloco, eu não, eu não consigo nem esperar acabar, porque já, já, já apagou. É, já apaguei. Eu queria fechar com, com, duas dicas, né, eu sou meio gulosa, não consigo ficar numa. A cama, como é a sua cama? primeiro, um colchão bom, né, tem gente que gosta de colchão mega duro, tem pessoas que gostam de colchão massivo, não é o ideal, o colchão, ele não pode ficar deformado, ele tem que manter a forma, né, mais plana possível, mas o travesseiro é importante, existe um travesseiro que é especial, para manter a saúde da cervical, dos ombros e tudo mais, vocês podem procurar no Santo Google, é o travesseiro específico para a saúde da nossa cervical, ele tem, ele tem um abaulamento, porque a cabeça fica encaixada, o ombro fica aqui, a cabeça fica encaixada nesse abaulamento, mas também tem uma outra questão, que a Carol falou, eu adoro quando eu vou deitar, de sentir a coberta em cima de mim, eu gosto de sentir o pijama no meu corpo, eu gosto de sentir o quarto escurinho, e dizer gratidão Deus, por eu ter essa cama, por eu ter esse quarto, por eu ter esse lugar para dormir, nem todo mundo tem, né, e por último, eu acho muito importante também, você saber qual é a posição ideal para dormir, os orientais, o budismo fala que o ideal é você dormir, deitado de lado, virado em cima do seu lado esquerdo, lado do coração, numa próxima live, nós vamos falar de todos os benefícios que tem, fisiológicos, energéticos, hormonais, cardiológicos, tudo que é fisiológico, que tem de bom para você, quando você dorme, virado do lado, em cima do seu lado esquerdo, lógico, de vez em quando, no meio da noite, você vira um pouco, fica para cima, de repente você fica em cima, de repente você fica embaixo, mas, no cômputo geral, o ideal é você ficar, o máximo possível, deitadinho, em cima do seu lado esquerdo, acho que é isso que eu queria falar, por hora, vai ter outras aulas, esse é um curso que nós estamos querendo levar para frente, já que existe essa perspectiva, de até 2050, 70% da população mundial ter problemas mentais, eu sou até, nesse aspecto, eu sou até um pouco pessimista, ou realista, eu diria que isso já está acontecendo, é que não está subnotificado, e as pessoas estão se automedicando, então vamos fazer aqui a nossa parte, deixar o nosso legado, com esse curso, de ajudar as pessoas, amparar as pessoas, ajudá-las a fazerem escolhas assertivas, ou se fortalecer nas suas escolhas, mas é o que nós temos por agora, um beijo grande no coração de vocês, bom soninho, até a próxima, até a próxima, até. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se no nosso canal, para estar recebendo todas as possagens, que nós fazemos com uma certa frequência, e também, dá um like, clica no sininho, porque isso vai nos ajudar, a crescermos juntos, o bacana do crescimento, não é solitário, é incluindo, e estamos, na prosperidade, na abundância, no aprofundamento, juntos. Bora! Inscreva-se no nosso canal. Arro!